O Paraná tem 170 mil mulheres que trabalham na indústria da moda do vestuário E faço um apelo a todos os deputados pelo sim nessa votação, pela manutenção do emprego Ela é a base da sustentação das famílias, das mulheres trabalhadoras, das famílias Muitas delas são o pai e a mãe da família Votar nesse destaque é votar na mulher trabalhadora que sustenta a casa Porque a crise econômica é muito grande e é preciso que seja mantido esse benefício ao setor